Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Neste dia 13, teremos a canonização de Irmã Dulce e Cardeal Newman, dois grandes servos de Deus que souberam dizer o sim para a verdade, para a Santa Igreja de Cristo e que souberam fazer de sua vida, uma vida santa, uma vida chamando o próximo a conversão, cuidando tanto da saúde quanto do intelecto do seu próximo. Todos os dois têm muito em comum. Todos não precisaram se vender ao mundo para serem santos. Foram obedientes e pacientes à fé. Souberam responder o chamado de Deus, a conversão e vocação. Angus trouxeram muitos à Igreja Católica. Irmã Dulce, com os pobres, sempre cuidando deles e deixando mais próximos de Cristo, perdoando toda a Bahia, andando por toda a Bahia, dando lição de humildade e de fé. Cardeal Newman, pelos centros de estudo, defendendo a verdade e conversão, trazendo muitos do meio intelectual à Real Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Claro, enfrentaram muitas tempestades em seu caminho, mas estavam cientes de que Cristo reina e prevalece. O buscar da santidade, a obediência, o defender da fé, cuidar dos irmãos pobres e chamar a conversão foi o que confirmaram seu servir. Não foram mornos, nem apostasaram, nem recorreram a política socialista, relativismo ou seitas de curandeirismo. Nosso país foi muito agraciado por ter uma santa em um momento tão delicado em nosso país, onde se tinha total esquecimento aos pobres e às vilarejos. Ali estava a Irmã Dulce, rezando nas casas, ajudando na saúde dos doentes e também evangelizando, catequizando os pagãos. Nunca precisou se embender a teologia da libertação, nunca precisou se abaixar, se inclinar para políticos. O único que ela se inclinava era para o nosso Senhor. Kardel Niemann, sempre buscando a verdade, a encontrou e somente a Jesus serviu, a santa igreja serviu. Kardel Niemann, renegou a toda a vida que tinha antes na seita anglicana, buscou suma verdade e também lutar por ela. Muitos centros de estudos carregam seu nome hoje em dia e muitos, graças a Deus, através deles, se convertem, saem do marasmo, do relativismo, do liberalismo, etc. A Inglaterra, nós sabemos que é uma terra totalmente devastada por um engodo de seitas. E Kardel Niemann, com sua conversão, mostrou o lado certo. Levou muitos à santa igreja católica. Cuidou da doença da alma, da doença do intelecto, que é cair no relativismo, etc. Podemos, com esses dois santos canonizados, aprender mais sobre a fé. Nos, digamos que, aproximar mais de Cristo, mais da santa igreja e dedicar ainda mais nossa vida a serviço da verdade, a serviço do próximo, tanto nas doenças da alma, nas doenças do intelecto e nas doenças do corpo. Santa Irmã Dulce, São Kardel Niemann, ora pro novis. Maria sempre. Amém. Amém. Amém.